Olá, pessoal! Eu sou o Luiz Mário, professor de Informática Educativa da EMF Tarsila do Amaral, aqui da Diretoria Regional de Educação do Butantã, a DREBT. Para mim, é um prazer imenso participar deste evento, que abordam questões relacionadas à sustentabilidade. Ouvir os relatos aqui apresentados enriquece muito o repertório das ações que desenvolvemos em nossas escolas. E isso me traz uma agradável sensação de conforto e segurança. Exatamente a mesma harmonia como quando acontecem os nossos encontros mensais no GT de Sustentabilidade, realizados aqui neste espaço do Parque da Previdência, ou no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Butantã, mais conhecido como CR SANS BT, ou no Auditório do Céu Butantã, ou em nossas expedições nos rios e ruas do nosso território, ou embrinhados nas matas dos parques da região, ou no Parque Raposo, que não nos deixa esquecer a montanha de lixo que produzimos, ou na beleza da nascente do Céu Irapuru, ou nas visitas técnicas que realizamos nas hortas das escolas, enfim, estamos em todos os lugares, juntos e misturados. Isso tudo graças à articulação intersecretarial da Secretaria Municipal de Educação, pela Diretoria Regional de Educação do Butantã, com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que também, juntas e misturadas, nos oferecem suporte, espaços de formação e reflexão para a construção de ações voltadas à preservação do meio ambiente na região em que vivemos. Estou aqui para contar um pouco de como se deu a construção e a manutenção da Horta da MF Tarsela do Amaral, escola que trabalha desde 2008. Essa história poderia ser contada e recontada das mais diversas maneiras, pois nesse período, muitas lições aprendi. Mas como o tempo é curto, serei o mais objetivo possível. Vou destacar os pontos principais que vão desde a construção da Horta até os dias atuais. Manterei o foco nos problemas encontrados, nos desafios, nas ações envolvidas e nos produtos ou subprodutos ao final de cada uma das etapas de desafio. Vale lembrar que, ou são ações desmembradas didaticamente para a apresentação, ou são frutos dos desdobramentos que orbitam direto ou indiretamente a Horta da Escola. Como, por exemplo, o desafio do rato na composteira, a Horta em Pequenos Espaços, a Horta Suspensa, a Horta e o Jardim Aromático Linear no caminho do estacionamento, o sistema de irrigação por gotejamento, desenvolvido no trabalho colaborativo autoral, TCA, dos alunos em 2014, o painel artístico no jardim da escola, a ampliação da nova composteira e o aperfeiçoamento do sistema de irrigação por gotejamento do ano passado, que também são temas de TCA's neste ano. E por aí vai. Era uma vez o desejo de construir uma Horta na escola, para todos. O desejo de construir a Horta na MF Tarsina da Amaral é fruto da leitura do livro O Menino do Dedo Verde, de Maurício Drouon, que, segundo a Wikipédia, foi traduzido para o português por Dom Marcos Barbosa, o mesmo escritor poeta que traduziu O Pequeno Príncipe. Este livro conta a história do menino Tistu, que é expulso da escola logo no terceiro dia por ficar dormindo durante as aulas. Seus pais decidem, então, que a educação do menino se fará dentro de casa, sem livros, através de suas próprias experiências e observações. Então ele descobre junto ao jardineiro da família que tem um dom excepcional. Ele tem o dedo verde, ou seja, tudo o que ele toca com seu polegar nasce em flores. E ele decide sair mudando o mundo em que vive e começa mudando a sua cidade. Esta história não acaba aqui. Para saber mais, leia o livro. Agora, a história da Horta da MF Tarsina da Amaral começa exatamente aí após a leitura desse livro. Um menino com o poder de mudar o mundo com o toque de seu polegar verde. Isto me pareceu incrível. E aí, é claro, eu também quis saber se o meu polegar é verde. E para minha surpresa, descobri que sim. E mais que isso, o polegar de todo mundo é verde. Na verdade, as mãos inteiras são verdes e todos nós temos o poder de mudar o mundo. Mas é uma pena que algumas pessoas ainda não descobriram esta fonte de poder. Assim, apesar de a escola contar com um amplo espaço verde e arborizado para desenvolver trabalhos com foco na preservação do meio ambiente, até o ano de 2008, não havia nenhum lugar destinado ao cultivo de hortaliças e plantas medicinais, em virtude de não haver espaço com iluminação direta do sol, pois a copa das árvores toma um todo o espaço. Convicto de fazer verdejar os polegares dos alunos da escola, exerci a arte da persistência e empreendi muito esforço e dedicação para fazer tornar-se real a horta na escola. E aconteceu. Os desafios foram inúmeros. O terreno era íngreme, com solo de entulhos e restos de construção. Sem dinheiro e pouca mão de obra disponível, restou criatividade. Pneus, madeiras, terra adubada, mangueiras, mudas de hortaliças, tintas, ferramentas e algumas faixas de concreto para acesso dos alunos cadeirantes vieram de doações. Na etapa de construção da horta, não houve a participação direta dos alunos. Somente com a estrutura da horta pronta, entram em ação, por meio das atividades, todos os alunos, do primeiro ao quinto ano, que nas aulas de informática, utilizaram os recursos tecnológicos como suporte teórico e a horta como laboratório de experimentação prática. Pesquisaram, plantaram, colheram e prepararam lanches naturais com as verduras da horta, vivenciando a experiência do polegar verde, até surgir o rato na rota da composteira. O rato na rota da composteira. Alguns alunos, após os intervalos em sistema de revezamento, recolhiam os resíduos orgânicos na cozinha, como restos de frutas, verduras, cascas de ovos, pó de café e chá e depositavam em camadas com coberturas de terra e folhas secas das árvores. Por pelo menos um mês, esta rotina diária foi seguida até aparecerem buracos de rato no local da compostagem. Feita a observação, constatou-se a proliferação de ratos que vinham alimentar-se dos resíduos. É isso mesmo. Ratos grandes, médios, pequenos, parecia ser uma família inteira. Então a mesma foi desativada e os trabalhos com a horta foram temporariamente suspensos. Recentemente, surgiu a ideia de triturar os resíduos e misturá-los com pó de maneira moeda. Realizada a experiência em relação à aproximação dos ratos, percebeu-se que o material orgânico misturado com pó de madeira não despertou o interesse dos roedores, apresentando-se como uma alternativa viável para a reativação da composteira, que recentemente, em parceria com as cozinheiras, está em funcionamento. Todo o material trabalhado ainda está em processo de decomposição e neste segundo semestre de 2015 já estão planejadas várias atividades pedagógicas interdisciplinares em parceria com alguns professores para o envolvimento direto dos alunos com as diversas etapas do trabalho na composteira da escola. Enquanto os ratos deitavam e enrolavam no espaço da horta da composteira, temporariamente desativadas, a horta foi se enraizando por outros tempos e espaços na escola. Comida boa em todo e qualquer lugar. Nossa horta figurou e foi estentada pelos alunos com motivo de orgulho por vários anos, em reuniões de pais, mostra cultural e diversos outros encontros com a família na escola. Sempre foi muito gratificante presenciar os alunos tomando pelas mãos seus pais, apresentando o espaço da horta e narrando as experiências ali vividas. Porém, em várias situações, os comentários eram sempre os mesmos. Eu gostaria tanto de fazer uma horta assim lá em casa, mas não tem espaço como este. Invariavelmente, os visitantes elogiavam, expressavam o desejo de ter uma horta em casa, mas imediatamente se justificavam por não fazê-la, revelando como obstáculo a falta de espaço físico. E é com essas observações e o problema dos ratos que a horta da escola começa a se reinventar. Agora, em nossa escola, além da horta tradicional, com os canteiros feitos com pneus, os alunos exploram o plantio das ervas, aromáticas e hortaliças em vasos, latas, caixas de leite ou madeira, garrafas de plástico ou de vidro, pendurados em paredes ou organizados pelo chão. Com a diversificação no plantio, dissolveu-se a crença de que para produzir os próprios alimentos de maneira saudável, são necessários grandes espaços. E mais que isso, pelo exemplo, multiplica-se a ideia do reaproveitamento e a reutilização de vários materiais que geralmente são descartados, reafirmando que é possível produzir comida boa em todo e em qualquer lugar. A participação dos outros educadores nesse projeto, junto à disciplina de informática educativa, ainda é tímida. Porém, o envolvimento dos alunos compensa a insistência e a persistência na ideia, que vem sendo complementada há anos. Aos poucos, estão sendo construídas parcerias, multiplicando propostas de ações de atividades pedagógicas que envolvem a horta de forma direta ou indiretamente. E assim, a ideia da horta vem crescendo. É comum perceber que a horta, na maioria das vezes, é localizada em cantos, espaços e lugares de pouca visibilidade ou de difícil acesso. Com a nossa horta, não é diferente, mesmo porque a questão de espaço não foi uma escolha, e sim a falta de opções de espaços com iluminação direta. E isso nos trouxe outro problema. Era muito comum ouvir de colegas educadores que não sabiam que existia uma horta na escola. Bom, é desnecessário dizer que, se não há conhecimento que na escola tem uma horta, o que dirá da realização de trabalhos em parceria utilizando a mesma? Eis que surge a poesia No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Tem uma horta e um jardim aromático linear no caminho. No caminho, tem uma horta e um jardim aromático linear. Construir a horta na IMF Tarselos Amaral foi um trabalho de insistência, persistência e determinação sem fim. Num primeiro momento, vieram os desafios da implantação da estrutura e, relativamente, foram facilmente superados. Agora, a sua continuidade é um desafio permanente. Conhecendo a dinâmica e o dia a dia das unidades escolares, fica fácil identificar inúmeros obstáculos postos pelo acréscimo de qualquer atividade diferente, além do que é exigido numa rotina pedagógica conservadora ou no planejamento interdisciplinar das ações educativas. Conseguir parceiros é mais que garimpar ouro. Aqui na escola, não é diferente. Assim, intencionalmente, a horta da escola parece ter pernas e, aos poucos, vai se espalhando em vários pontos do espaço escolar. Propositalmente, além da horta tradicional, vem se construindo uma horta e um jardim aromático linear com materiais reaproveitados exatamente no corredor que dá acesso ao estacionamento dos professores e funcionários, caminho pelo qual passamos todos os dias, pelo menos duas vezes, quando chegamos e quando saímos. Com esta ação, o problema da invisibilidade da horta vai sendo substituído por outra questão de maior relevância, como, por exemplo, a importância e o significado de uma horta no espaço escolar. Aos poucos, o corredor de aproximadamente 50 metros de comprimento vem se enchendo de uma variedade e diversidade de plantas aromáticas, verduras e flores cercando a todos os transiúntes de beleza e possibilidades ainda não exploradas. Colhemos o que plantamos. E, para concluir, lembro-me do seguinte ditado popular. Nós colhemos o que plantamos. Isto em todos os sentidos e é com a grata satisfação que concluo minha fala avaliando a situação atual dos trabalhos com a horta na escola. Hoje, pelo menos uma professora que, motivada pela horta e o Jardim Aromático Linear no caminho do estacionamento, construiu uma mini horta em sua residência e está fazendo a compostagem com seus resíduos orgânicos. E o mais legal de tudo é que ela envolveu a filha e o marido que estão super empolgados com a força dos seus polegares verdes. Recentemente, uma das professoras do terceiro ano estabeleceu parceria comigo e, juntos, construímos, com algumas latas, um espaço para os alunos plantarem, observarem, acompanharem e cuidarem de uma plantação de tomate. Ao lado desse espaço, em caixotes de madeira sobre carteiras e cadeiras escolares descartadas pela escola, os alunos das duas turmas dos quartos anos preparam o espaço para o plantio de hortaliças em complementação ao projeto desenvolvido em sala de aula. Junto com as professoras dos dois primeiros anos, vem sendo trabalhado, desde o início desse ano letivo, o projeto Água, que estabelece interface com uma horta suspensa construída interdisciplinarmente com a informática educativa, artes e a sala de leitura. Num outro ponto, e também recentemente, retomando e reativando os trabalhos da horta tradicional da escola, já que o problema do rato na composteira foi resolvido, a professora de ciências se apropria do espaço junto com os alunos das três turmas dos sextos anos para realizar a revitalização da horta através do incentivo às ações de protagonismo juvenil, além das atividades práticas relacionadas aos cuidados do solo, qualidade de vida, saúde e alimentação saudável e outros. Também em parceria com a informática educativa, que incentiva, orienta e apoia o uso do celular nas atividades pedagógicas para registrar, pesquisar e compartilhar as experiências vivenciadas. Complementando a rede de ações que segue a temática do meio ambiente, alguns alunos dos nonos anos estão desenvolvendo seus trabalhos colaborativos autorais, TCAs, com foco na sustentabilidade, como, por exemplo, o grupo de alunas com habilidades em desenho aceitaram a proposta de confeccionar um painel temático no espaço da horta suspensa. Outro grupo assumiu a responsabilidade de ampliar o espaço da composteira, dando continuidade ao projeto piloto em andamento. Isso sem falar no TCA realizado no ano passado, no sistema de irrigação por gotejamento, no qual um grupo de alunos pesquisaram e construíram um sistema de irrigação com materiais reaproveitáveis, como mangueira, arame, garrafas plásticas, baldes e cotonetes no Jardim Aromático Linear da escola. O sistema está em pleno funcionamento e vem sendo aperfeiçoado pelos alunos da equipe de imprensa jovem do projeto Mais Educação no contraturno escolar. Enfim, participar desse encontro, poder compartilhar e partilhar das mais diversas experiências aqui relatadas, reforça a convicção de que não estamos sozinhos. Obrigado! Corre!